A CIDADE NO BRASIL 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 Uma era de outras possibilidades Como o vapor, por exemplo Mas no meio disso Morre um monte de gente A cidade, a civilização, como a gente conhece, ela é destruída Alguns heróis sobrevivem, outros heróis não sobrevivem O mundo é separado entre vilões que dominam outros lugares Até que sete anos depois, a nova civilização já está organizada com todo mundo voltado principalmente para Wakanda Wakanda consegue sobreviver com uma nova criação de novos tipos tecnológicos E Wakanda é o coração do novo planeta Terra E a gente tem personagens legais, diferentes, como o Peter, ele é um dos sobreviventes Ele tem a May, a filha dele, ela tem superpoderes, ela já é uma criancinha de uns três anos de idade Acho que três aqui, quando tem o Apocalipse, depois ela envelhece Tem os filhos do Luke Cage com a Jessica Jones, que vai aparecer também, a filha deles O Homem de Ferro, ele faz toda uma armadura de... aqui, uma armadura a vapor E tem esses vilões liderados, nessa página mesmo, liderados pelo Apocalipse Que consegue pegar, inclusive, alguns heróis para o lado dele O Apocalipse, ele tem seu plano pessoal E aí, a gente acompanha justamente, existe na primeira edição, essa derrota Essa vitória com sabor de derrota dos heróis Sete anos depois, o mundo está entrando numa nova... numa nova utopia até Por causa de Wakanda, por causa dos heróis, a forma como eles estão trabalhando Então, está se direcionando para uma utopia, mas com um grande inimigo Que é justamente o Apocalipse e seus Asseclas Que vão trazer uma possível nova... novo Apocalipse Então, a gente vai ver dois Apocalipses Em apenas seis edições Trabalhando personagens de formas diferentes Personagens que morreram E... interações Eu acho que tem uma... o Tom Taylor faz um trabalho bem legal, assim De pescar personagens importantes para ele compor a história dele Da mesma forma que ele força algumas reações de personagens Perante a situação completamente adversa Sem descaracterização Eu acho... uma das coisas que eu mais gosto Quando você vê uma adaptação para realidades paralelas Na verdade, é a recriação desses universos Sem descaracterizar o personagem Aproveitando o personagem, sem recriar ele De uma forma completamente diferente Senão é um novo personagem Eu quero ver esses personagens que eu estou acostumado a acompanhar Nessas novas situações E ele faz isso aqui muito bem E é uma história que se passa... tem bastante ação Tem... revelações, surpresas Que vale... vale bastante a pena Olha só essa versão da tempestade Sensacional Que a gente tem nessa história Então é uma revista de 160 páginas Saiu em capa dura Ou seja, saiu meio caro Então procurem nas versões Nas... promoções Que eu acho que é uma revista que vale a pena Se você pegar em promoção Preço cheio Tá difícil Alguma coisa valer a pena Atualmente Enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapa do preço do Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço do qual A gente fala sobre filmes e séries Todos os dias com... Ou quase todos os dias com resenhas novas Tem também o link na Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Idade das Trevas Chegou até 40% de desconto na Amazon E... É bacana Quando acontece isso Mas entrem por lá Qualquer compra lá Me ajuda muito A sempre trazer coisas novas E tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu, amigos meus A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procura Spotify, Corate Ou qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Então, até mais E bons quadrinhos